Música Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Monster Hunter Rise Galera, eu estou com o set completo do Zinokri, foi bem complicado dropar a plate para concluir esse set, né? Eu precisava dela para fazer o elmo Mas vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês sobre o meu equipamento Primeiro aqui Eu estou com a Charge Blade, galera, chamada Veldivike 1 Ela tem 100 de ataque e ela está com 23% de... quer dizer, 23% de elemento água Porém, é porque eu coloquei para aumentar, né? Eu coloquei reforço de água, como vocês podem ver aí em Gast do Frenesina Eu coloquei reforço de água nela Então, é isso Para dar uma força nessa quest Eu estou com o set completo do Zinokri Nele a gente tem Poder Latente Que aumenta temporariamente a afinidade e reduz o consumo de vigor sob certas condições, né? Olho Crítico, que aumenta a afinidade Eu tenho também mais Poder Latente e mais Olho Crítico Eu tenho Constituição, que reduz o consumo de vigor ao esquivar, bloquear ou fazer certas ações Eu tenho mais Poder Latente e mais Constituição aqui, né? E meu Talismã, ainda estou com o Talismã basicão, né? Que me ajuda bastante com esse Olho Crítico, né? Nesse set, galera, a gente ficou com 3 pontos de Olho Crítico 3 pontos de Poder Latente 3 pontos de Constituição E um ponto de Corredor de Parede ali aqui do meu Talismã, né? Essa Charge Blade, como vocês podem ver, ela é um peixão gigante É um formato bem bacana, né? Tem muitas armas na franquia Monserranta que tem um visual desse jeito, né? Vamos pegar a Quest primeiro Agora a gente vai atrás de um Dinossauro Vamos atrás aí do Anjanaf Ele é fraco contra água, por isso que eu estou indo com essa Charge Blade E por isso que eu fiz um aumento ali de poder, né? De Elemental Ela é uma Charge Blade já Elemental, né? Então vai dar bastante dano Elemental no Anjanaf Eu preciso mudar essa configuração dos Dangos aqui, né? Eu estou usando essa desde o começo da série E eu acredito que já liberou uns melhores ali, né? Bom, galera, vamos lá Vamos partir pra essa Quest Vamos bater no Anjanaf, apanhar também E vamos ver no que vai dar É, Charge Blade eu estou utilizando a Serra Elétrica, né? Mas conforme a gente for batendo ou apanhando o Anjanaf Eu mostro pra vocês aí, né? Por enquanto eu vou deixar vocês com a apresentação dele O Anjanaf O Anjanaf O Anjanaf O Anjanaf O Anjanaf A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver se eu consigo soltar um dano legal aqui. Beleza. A cabeça dele tá pra trás, senão eu pegava meu guardepoint. Tentei sair fora, mas não deu muito certo. Vou fazer o seguinte, deixa eu chamar o meu cachorrinho aqui. Vem cá, cachorro. Caramba, quase me acertou. Vamos afiar a lâmina. Deixa ele ficar se preocupando ali, a gente fica de boa aqui com o cãozinho. Pula, vamos pra ignorância. Saiu fora, né? Não, cara, saiu não. Vamos apanhar. Beleza, agora ele foi embora. É como vocês podem ver, o Anjanaf, ele toma um belo dano de elemental, né? Então fica bem interessante caçar ele utilizando o charge grid elemental, né? Eu montei a fiação da arma. Ele foi pra cá, né? Pera aí, deixa eu ver onde ele tá. Ah, ele tá pra cá, ó. Vamos olhar aqui no mapa pra se localizar direitinho. Deixa eu ver onde ele tá. Ali no meio ali, ó. A gente aproveita e pega os buffs que tem em volta da área, né? Ó, o bichinho tá querendo bater nele ali, ó. Nossa, errei o golpe, mas ele errou o dele também. Beleza. Vou acabar morrendo desse jeito. Eu saí fora daqui. Acho que é quase como... A maioria dos monstros, né? Quando você faz uma alteração de área, ele acaba vindo um pouco mais agressivo, né? Tentei rolar debaixo da perna, não consegui. Ele tá no modo full attack agora. Provavelmente deve estar bem... Quebrado já. Acertamos a cara. Ah, precisei acertar de novo. Pera aí, vamos sair do caminho. Beleza. Guard point. Já volta de novo. Cortamos o rabo. Vambora. Não. Eu tenho um problema muito grande com o Charge Blade. Porque muitas vezes eu quero soltar... Quero cancelar o super ampia de ataque pra soltar o... O comum, né? O básico, que nem eu fiz agora. O problema é que muitas vezes não funciona. Ficou bravo. Ficou bravo. Ficou bravo. Ficou bravo. Tem que tomar cuidado que eu tô com pouca vida. É melhor eu me curar, né? Porque como ele tá pra morrer, ele pode ter uns truques aí, né? Olha lá, ó. Tá calma nessa hora. Tá calma nessa hora. Aê! Eu acho que quem matou foi o Offline, né? Porque eu apanhei. Ou Offline, ou Punks, ou Punkadog. Tá, galera. O Anjanaf não é um monstro tão complicado, né? Ele só fica um pouco agressivo no final da quest. Mas, no geral, é uma quest bem tranquila. É... Eu acho, assim, pessoalmente, depois que você pega um pouco as manhas do Anjanaf... Acho que o lugar... Ei, o que você quer aqui, Okulu? Acho que o lugar bem tranquilo é próximo da pata dele, né? Próximo das patas dele eu acho que é um lugar bem tranquilo. Vamos carvalhar o rabo aqui também, né? É... Os golpes que ele dá geralmente são golpes muito largos, né? Que nem a Ombrada. Se você consegue enxergar e você tem um 7 aí com uma boa defesa... Com uma boa esquiva, né? Tipo um Evade Extender. Você consegue sair da frente muito fácil, né? Então... Ele é um monto relativamente tranquilo aí pra passar, né? Mas tem que pegar a manha do reset dele. Deixa eu ver... Ó, era pra sair isso aqui, ó. Só que agora, como meu escudo não tá carregado, ele sai automático, né? É que quando você vai cancelar... Você tem que colocar exatamente pra trás do personagem. Aqui no Monster Hunter Rise eu sinto que ele tá um pouco diferente dos outros Monster Hunters. Você tem que colocar exatamente pra trás. Você não pode colocar um pouquinho na diagonal, né? Senão ele não cancela ali o Super Amp de ataque pro Elemental Descharge, né? Que solta mais elemento ali. Mais dano elemental, né? Então é isso, galera. A Jenafe foi caçada. Charge Blade do peixe, né? Eu vou treinar um pouco mais Charge Blade pra melhorar um pouco também minhas habilidades aqui. Mas, no geral, aí a gente consegue se virar, né? Opa, você andou ralando, hein? Vamos dar mais ticket aqui, né? Ah, que eu procurava. Você tem mais missões cumpridas do que a Hinoa tem de dangos comidos. E você só tem essa piada, né, meu amigo? Então, em nome dos aldeões, aqui está um bilhete de Kamura como agradecimento. Continue com um bom trabalho. É isso. Obrigado pelo bilhete. Eu vou estar fazendo alguma arma aí com ele, né? Mas, por enquanto, pessoal, muito obrigado aí por terem comparecido nesse vídeo. Deixem o like aí se gostarem. Opa! Vou salvar aqui. Vamos salvar, né? É costume, né? Eu termino uma quest assim e já vou salvar. Mas o que eu queria mesmo era as poses aqui, né? Vamos fazer uma pose heróica aqui. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Nos vemos aí no próximo episódio da série. Falou! Fui!